Hello Moto Maluco do céu, coloco as minhas mãos no Gamepad na Motorola Velho, olha isso aqui, cara Espera aí, está na bolsa aqui? Olha que louco Olha, segurando o acessório, ele não é pesado mesmo Eu vou jogar aqui porque deve ser muito legal Olha o detalhe traseiro aqui, né? Trazendo aí a marca da Lenovo Para games Aqui em pé de Motorola Bom, bora ver jogando aqui Nada como jogar o clássico Sonic Velho, olha a precisão disso aqui É muito, muito melhor Do que você se preocupar em querer jogar tocando na tela E aí realmente a velocidade de acesso dos comandos É muito preciso, né? É muito melhor do que você tentar usar aquele acessório bluetooth Que você compra aí na internet Isso aqui é muito veloz, é muito mais... Ah, cara, sei lá Bons tempos de Mega Drive nisso aqui Pô, a Motorola está de parabéns, velho Esse acessório aqui é incrível É leve, não é pesado Super ergonômico Eu estou brincando aqui com direcional É padrão, né? Mas quando é analógico... Caraca, velho É muito bacana Ah, sem palavras, men Tchau, moto Tchau, moto Tchau, moto